As pessoas precisam compreender o quanto de tecnologia tem na nossa agricultura hoje. Houve um avanço tecnológico na agricultura excepcional e a gente tem que saber quanto de tecnologia tem num grão de milho, quanto de tecnologia tem num grão de soja. A gente tem que saber quanto de investimento em genética tem num frango, tem num porco, tem num cabrito, tem num boi. E vamos anunciar o PRONAF para as pequenas e médias propriedades rurais da agricultura familiar e vamos anunciar o investimento no agronegócio. Então, é muita coisa. O Tribunal, nós abrimos em 16 meses, 18 meses, porque ontem completou um ano e meio que eu estou na presidência da República, nós abrimos 145 novos mercados para a agricultura brasileira. Só a China, num único dia, a China nos ofereceu possibilidade para 30 frigoríficos brasileiros exportar para a China.